E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje como vocês viram no título do vídeo, o canal Africanidade tem a hora de visitar esse lugar muito bonito uma galeria daqui da cidade de Kelman mas para falar muito mais dessa galeria, nós temos aqui o responsável da galeria mas antes de eu dizer o nome, eu acredito que ele é que deve primeiro se apresentar vamos falar do trabalho dele, da trajetória dele e como ele conseguiu ter uma galeria como essa porque aqui em Moçambique, aqui na cidade de Kelman, não é fácil ter uma galeria como essa e é feliz, seja muito bem-vindo ao nosso canal Muito bom dia, obrigado pela esta oportunidade que me é dada a partir deste evento maravilhoso, acredito eu que é uma coisa que vai ajudar aquilo que a nossa cultura vai levar a nossa cultura até além fronteira Sim, muito bem, como ele disse, eu sou um artista plástico e sou, digamos, proprietário e o diretor desta galeria de arte é galeria chamada ABC, que significa Artes Belas Coloridas então feliz, feliz é meu nome artístico e é o nome também da galeria é verdade, como ele disse, não é fácil chegar nesses patamares diria eu, quem for artista vai acreditar comigo porque ter uma galeria e sendo artista, diria eu que é a fase mais avançada de um artista é um sonho realizado no seu todo, no mundo artístico e aqui, temos aqui o exemplo concreto que é a galeria feliz e daqui eu consigo transmitir aquilo que são os meus sonhos como vocês viram, não é tão fácil eu tenho que te parabenizar com as nossas condições que nós vivemos aqui o nosso governo ajuda, né? cria alguns festivais, mas para ter uma galeria como essa eu acho que foi um grande procurso e grande conquista eu gostaria de saber, onde é que surgiu essa iniciativa de começar a pintar essa iniciativa de ter, construir esse grande sonho que é uma galeria muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito sábia é verdade, de onde é que saiu esse sonho? eu acredito que também a psicologia pode nos ajudar desde a infância, qualquer indivíduo que seja, diria eu, nós todos somos artistas por que eu assim o digo? por que nós todos sabemos desenhar até então, o que que acontece? enquanto tivermos um acompanhamento levamos o nosso desenho para muito longe o que que não acontece com os outros? os outros param porque não tem tido um acompanhamento o meu acompanhamento foi um acompanhamento familiar então, eu venho de uma família dos artistas então, desde os meus 12 anos eu já desenhava, já pintava então, fui crescendo neste meio ambiente como se tem se dito, que você é fruto do ambiente em que você vive então, se eu vivi num ambiente artístico, eu tornei uma artista e até esta idade que eu tenho nesse exato momento, fui amadurecer então, tenho muita experiência daquilo que é pintura então, como consequência do meu dia a dia, o resultado é este até cheguei a ponto de ter minha própria galeria porque eu não vivo sem arte e a família também influenciou muito para chegar até aqui onde está é verdade, vou falar da família porque os meus familiares, meus irmãos mais velhos eles também já pintavam então, só que eu sou o único que levei isto para avante como se fosse uma profissão e eles desenhavam naquele momento como se fosse um momento de lazer para engariar algum fundo mas eu fui ver, não, eu posso levar isto como se fosse uma profissão e realmente vale a pena, é uma coisa que ajudei muito o que eu sou hoje foi graças à arte não dependi tanto, digamos, de ajuda em termos de estudos naquilo que é a economia para poder patrocinar a escola nem o que eu sempre patrocinei a minha escola com a minha arte então, vale a pena ser artista ok, e não vale a pena também falar uma coisa da arte sem poder me mostrar essa aqui é a grande galeria do Senhor Feliz então, vamos nos aproximar mais para aqui onde ele vai explanar um bocado da arte que a gente vai ver aqui então, aqui tem vários quadros coloridos quanto quadros também de uma cor meio morta como nós podemos ver aqui Senhor Feliz, pode nos explicar um bocado o que retrata este quadro aqui? eu vejo que tem muitos quadros coloridos e tem esse meio preto-branco por que preto-branco? e por que uma mulher africana ali com o barro? eu acho que você só é que consegue explicar isso é verdade, é por aí nós somos africanos e qualquer artista nas suas obras leva consigo a sua cultura muitas das vezes nem precisa alguém procurar saber aquele artista, onde é que ele é? ok se você quer saber, pode não usar, digamos, a oralidade fazendo uma pergunta oral a partir da obra, os cantores usam oralidade mas no meu caso, eu uso a pintura para transmitir aquilo que são mensagens e daqui conseguimos ver as cores a partir do preto-branco mas conseguimos imaginar que aqui está se a tratar de um pôr do sol um pôr do sol, sim mas geralmente o pôr do sol é amarelo, não é? mas com preto-branco podemos também transmitir a mensagem que tem a ver com o pôr do sol então aí temos o pôr do sol a preto-branco e aí temos uma mulher africana, não é? ela vai à busca, digamos, do líquido precioso ou para o outro, a quem pode pensar também, já cartou o líquido precioso e já está a caminho de casa então uma obra significa muita coisa também a partir do ângulo de cada um a quem pode ver algo que eu não tenha dito é válido uma obra vale por muitas obras transmite muitas mensagens eu tenho uma pergunta muito, muito interessante tu é que pintaste todos os quadros que estão aqui? sim, é uma boa pergunta sim, eu diria que eu é que pintei todos os quadros ok mas tenho também uma viagem de tentar incentivar a camada jovem para que possam engrenar em algum momento, levo a obra de um artista e faço um acompanhamento para que seja uma obra profissional não é? que é o caso desta obra, de um artista eu incentivei a ele para que ele possa ir longe então juntos fizemos um acabamento por isso a obra não está assinada porque está sendo trabalhada por dois artistas eu e ele como discípulo visto que nesta galeria nós formamos artistas aqui se ensina a pintar então já começaram a se inscrever uma galeria nova sim mas já temos inscrições de vários ao longo da minha carreira já formei vários artistas que eles agora já são profissionais já podem voar por si então estando aqui numa galeria eu quero continuar com aquilo que é que era a minha atividade também de transmitir o pouco que eu sei para os outros porque assim é que podemos crescer podemos ir muito longe e esta galeria tem como objetivo também é lançar os artistas de Cleman esta galeria não é só minha eu diria eu que é a galeria de todos os artistas da Zambésia aquele que tiver alguma criatividade pode trazer aqui para que possamos fazer uma exposição e levarmos a sua imagem fora digamos deste local por que não até além fronteira até vender aquilo que é a nossa marca da Zambésia então eu conto com todos os artistas da Zambésia para que possam trazer a sua criatividade para que a galeria possa ser cada vez mais rica acredito eu nos próximos dias nos próximos meses nesta galeria vai ter uma outra visão uma outra visão então este é o objetivo fazer uma coisa rica ok onde é que surge essa inspiração para deixar todos os quadros que nós temos aqui tão bonitos porque eu quando chego aqui sempre essa é a minha terceira vez eu chegar aqui cada vez que eu chego me impressiono cada vez que eu chego mesmo que eu cheguei já vi esse quadro umas três vezes aqui mas cada dia que eu chego ele me chama a atenção ele me chama onde é que vem essa toda inspiração Sr. Feliz? acredito eu acho que o Ilustre e eu temos uma coisa em comum ok temos uma coisa em comum a minha inspiração também acho que uma vez o Ilustre me disse tem a ver com o nosso dia a dia ok eu me inspiro com aquilo que são o dia a dia da África então eu quando acordo eu vejo como é que o dia é imagino digamos um feito africano ok conceito africano que os outros não estão a chamar a atenção não chama a atenção porque não estão a ver então o que eu faço aquilo que eu tenho na mente eu tiro ponho na tela para que os outros possam ver é claro vem mas não conseguem transmitir então eu levo a imagem ponho ao público para que todos nós possamos consumir aquele que já pensou e aquele que não pensou acredito eu não sou eu somente que penso desta maneira o Ilustre também pensa assim tanto como outros então eu quando penso eu faço como se fosse um documento é um documento é uma fonte histórica eu faço para guardar como se estivesse em um arquivo para a qualquer momento a outra geração poder recordar que na data X no ano X a vida era feita assim assim em outras palavras estamos a fazer história ok muito 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 obrigado e também vamos aqui eu tenho um quadro também que me chama muita atenção que é a nossa realidade aqui na cidade de Piedman como o pessoal que me acompanha aqui no canal sabe que sempre quando eu saio para a rua estou no táxi de bicicleta sempre quando eu saio da rua estou no táxi de bicicleta e como o senhor Feliz disse sempre quando está aqui ele vê o que acontece o dia a dia é por isso que temos esse lindo quadro que está aqui em cima que retrata eu acredito que retrata a nossa realidade que é o táxi de bicicleta pode nos falar um bocado desse quadro? sim acredito eu a bicicleta para nós virou faz parte da nossa cultura que é em Piedman a bicicleta já é cultura de Piedman coisa que talvez há anos atrás não era a nossa cultura agora a bicicleta faz parte da nossa cultura a bicicleta é símbolo da nossa cultura como viram até temos ali o escultor metálico também conseguiu fazer uma obra metálica de uma bicicleta aqui estamos a representar a nossa cidade de Piedman então falar da bicicleta sem mais nem menos estamos a falar naquilo que é o dia a dia digamos da Zambisa porque que não falar de Piedman é o nosso grande transporte a nossa bicicleta nos leva até até na porta de casa é muito diferente então é algo muito valioso para nós que faz parte também da história de Piedman como estava a dizer há pouco tempo então por que que não pintar esta riqueza que nós temos este ganho que nós temos que é táxi de bicicleta quem falar de Clemente está a falar de bicicleta então ali está a bicicleta a simbolizar a cidade de Piedman ok muito obrigado e há quanto tempo o senhor eu falei está a pintar há quanto tempo está aqui a fazer estes quadros magníficos eu já venho pintando mais ou menos tenho cerca de 40 anos diria eu que já venho pintando há 30 anos há 30 anos aproximadamente uma vez começo a pintar com 12 anos aproximadamente né ou 28 anos uma coisa parecida então nunca abandonei sempre pintei então apenas tenho mudado de locais então esta é a fase avançada porque que não antes dependia da galeria dos outros pintava punha as obras nas galerias dos outros eles vendiam por sua vez e nós chegávamos a uns meios termos daquilo que é a promoção artística que é a venda que é a publicidade e tudo mais então meu sonho sempre foi de ter minha própria galeria com esta galeria eu poderia fazer o que eu bem entender e com esta galeria tenho mais inspiração para pintar pinto tudo e nada então estando na minha galeria já não dependo de outro então posso como se diz aqui já consigo explodir no mundo artístico então já venho pintando há bastante tempo então como a última fase a última não diria não quer dizer é a fase mais avançada tenho aqui esta galeria que vai prevalecer para sempre e acredito eu será uma galeria muito digamos de sucesso eu acredito também porque eu acredito que é a primeira galeria daqui da cidade de Kilimane com tantos quadros bonitos que eu vejo aqui meu feliz tem ideia de quantos quadros já pintou? não não tenho ideia até os quadros presentes só não consigo dizer quantos são muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui lembrando que a nossa entrevista será dividida em 3 partes essa é simplesmente a primeira parte e eu convido você para assistir a segunda parte da entrevista onde a gente vai abordar sobre a limitação na aquisição de material o promovimento da arte cá em Moçambique e o que o governo tem feito para os artistas moçambicanos e por fim vamos falar de quanto custa um quadro de Sr. Luiz então eu vos aguardo na segunda parte da entrevista tá bom?